Estes alunos estão encerrando o curso de cabeleireiro do SENAC. Todos eles passaram por várias etapas até chegarem a esta última, que trata especificamente do lado empreendedor dos estudantes. Sem dúvida nenhuma, aqui na cidade de Pinheiro, esse trabalho que o SENAC ministra é um trabalho de muita qualidade, porque, como nós sabemos, o SENAC tem nome não só a nível de municípios, e sim a nível de Brasil, digamos, um currículo que a gente vê que tem curso do SENAC, ele tem mais procura do que outros cursos que outras instituições oferecem. E esse trabalho, sem dúvida nenhuma, que é oferecido aqui, é um trabalho de suma importância, um trabalho que tem importância demais para a população de Pinheiro, porque está qualificando, está preparando as pessoas para o mercado de trabalho e com certeza está oportunizando mais na questão de ser capacitado e de ter mais capacidade de ganhar uma vaga no mercado de trabalho. A medida socioeducativa que eles encontraram para apresentar o empreendedorismo foi trazer para a sala de aula a história de pequenos, micro e grandes empreendedores. O produtor cinematográfico Cristiano Rabelo, por exemplo, mostrou sua história de vida e deixou claro que não há vitória sem luta. Eu espero que isso sirva de exemplo para as pessoas correm atrás de seu objetivo, assim como eu corri atrás, e não desistir, porque a dificuldade está aí para todo mundo e a gente tem que enfrentar para poder vencer. O SENAC atua hoje no Brasil inteiro, uma instituição de educação profissional que oferece cursos profissionalizantes, técnicos, de graduação e pós-graduação. A intenção principal é aperfeiçoar e atualizar o aluno que tem pressa para entrar e reingressar no mercado de trabalho. É a terceira turma que eu estou fazendo em Pinheiro. E essa turma aqui, ontem eu até conversei com elas, é uma turma especial. Realmente me surpreenderam. Por quê? Porque elas abraçaram o projeto, abraçaram o conteúdo que a gente trabalhou. E assim, de forma surpreendente, elas mostraram um resultado positivo em tudo aquilo que eu vinha me preparando para conversar e para trabalhar, elas corresponderam às minhas expectativas. Aqui eles aprendem a trabalhar em grupo, desenvolver a capacidade crítica de um profissional qualificado e tem inclusive a porta aberta para novos cursos. Dá para encarar a profissão agora depois do curso? Dá um pouco, né? Já fica um pouco em trem, nervosa, mas dá de encarar.